Música TV Lisvide, ó, aqui estamos na grande festa de hoje, o troféu, é, Dodô e Osmar, as estrelas vão passar por aqui hoje E a TV Lisvide Brasil está acompanhando tudo, nós estamos aqui, vamos passar pra você de casa todas as informações de tudo, é, sobre os artistas que vão ganhar esse prêmio Que já estão, que estão chegando por aqui, e a gente está aqui, a TV Lisvide, acompanhando essa grande festa, você de casa, seja o nosso convidado a vir, a ver essa grande festa de hoje Dos melhores do Carnaval 2016, TV Lisvide, a melhor TV Lisvide Brasil, estamos aqui com o Armandinho, esse grande artista da Bahia, hoje o troféu, Dodô e Osmar, essa família maravilhosa E ele é o grande representante dessa grande festa aqui, essa noite, com a satisfação, com o prazer de ser o grande homenageado Porque a família Dodô e Osmar é aquela que é o ícone do Carnaval Como você está aqui nessa grande premiação dessa noite, com a satisfação de estar participando dessa grande festa Eu fico orgulhoso, né, porque tem o meu pai, o velho Irmã, né, o Dodô, eles serem homenageados, né, muito oportuno Porque são os caras que criaram a festa do trio elétrico, né, foram os caras que fizeram toda essa transformação Do antigo Carnaval e passou a ser o Carnaval elétrico, o Carnaval do trio elétrico E eu fico muito orgulhoso de ter hoje o nome deles como homenageado desse troféu, que é o Oscar Baiana, né Uma festa super bem produzida, dirigida, né, sem falhas Artistas maravilhosos, porque a Bahia é uma fábrica, né, de artistas, de criatividade, de arte, de música Enfim, é uma grande festa, homenageando grandes músicos, grandes artistas Nada como ter realmente uma comemoração, né, uma premiação aos que fizeram, aos que participaram dessa festa E nada, né, como ter o nome de Dodô e Osmar como representante desse troféu, representante dessa festa É motivo de muito orgulho pra mim, que tô aqui, tô nela, até hoje, né, com a minha guitarra baiana Também fruto de Dodô e Osmar, fruto dessa dupla maravilhosa de inventores Porque eu digo sempre, a guitarra baiana é que originou o trio elétrico E esse instrumento, né, fica comigo, fica com Haroldo, meu irmão Fica com a escolinha Dodô e Osmar, a escolinha de guitarra baiana Eu acho que esse é o grande legado, é uma história, é a nossa cultura E essa é a nossa grande comemoração E a gente fica honrado em recebê-lo aqui, por ser esse grande ícone do carnaval E hoje, essa grande festa, venha brilhantar e coroar todo o trabalho maravilhoso Por essa família maravilhosa E nós desejamos, do fundo do nosso coração, né, Luciano Muita saúde, muita paz E que cada ano seja ainda melhor Porque toda essa família é a família que o povo baiano guarda com muito carinho no coração Obrigado, obrigado a vocês, Anlis Vídeo Estamos aí com vocês Isso, prestigiando a Bahia A nossa música, a nossa cultura, a nossa arte em geral E viva Dodô e Osmar TV Lis Vídeo com imagens de Luciano Arcanjo Reportagem de Will TV Lis Vídeo do Brasil A melhor aqui, com o melhor Armandinho, guitarrista número 1 Beleza Acompanhando essa grande festa Você, de casa, seja o nosso convidado A vir a ver essa grande festa de hoje Dos melhores do carnaval 2016 TV Lis Vídeo A melhor